O meu concurso, a pedida inclusive do Jorge Fernandes, de literatura portuguesa, ocorreu em 1993. Ele dava literatura portuguesa e africanas dentro, porque as colônias na época eram consideradas Portugal, e quando houve as independências, ele começou a pedir o meu concurso. Em 1996, eu entrei na pós, trabalhando na especialização. A nossa especialização ocorre aqui desde 1996. E no ano seguinte eu comecei com o mestrado e depois para o doutorado. O meu primeiro projeto era o mar nas literaturas africanas, porque aparecia mais a terra, o rio, mas o mar era uma coisa que me despertava a atenção, porque havia vários signos, por exemplo, calunga. Calunga é o mar e a morte. E aí eu ficava pensando, pelo mar vieram as caravelas e pelo mar os negreiros saíram. Então o primeiro trabalho que eu fiz foram as antologias, porque era um material para a gente trabalhar, porque não tinha quase nada publicado. Agora eu vou fazer até a propaganda da editora Capulana, que vem publicando muito e que tem ajudado. Então saíram esses exemplares de Angola, de Cabo Verde e de Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, que ajudou e foi um trabalho feito com alunos de iniciação científica. A gente fazia esse material. E foi muito gratificante, porque em 2000, lá em Angola, eles souberam e gostaram e ampliaram o número 1 de Angola e saiu essa publicação pela editora Quilombe-Lombe, que é uma editora angolana. Na verdade eu trabalho com as três linhas do programa. A minha linha principal é o diálogo da cultura e arte. Então eu trabalhei com poesia e pintura há muito tempo, era o diálogo das letras e telas. Agora eu trabalho com o cinema, porque como a África está longe, é preciso, a imagem é uma coisa muito forte, então é importante esse trabalho com as literaturas. E como o próprio Licínio Azevedo, que é um grande cineasta moçambicano, que é brasileiro, que está lá em Moçambique, desde 78, ele diz que é preciso devolver a imagem do povo ao povo. E um país sem imagem é um país sem memória, é um país sem história. Então eu trabalho, mas o cinema também é uma grande narrativa. E aí eu tenho que trabalhar com as narrações. Um dos itens daquele roteiro era quais autores que você trabalha mais. Trabalha com quase todos. Pepe Tela, Mia Cotto, Paulina Chiziani, na poesia, o Patraquinho, Eduardo White, a Vera Duarte de Cabo Verde. Não dá para enumerar todos, mas trabalho com a Conceição Lima, de São Tomé e Príncipe. E esse trabalho resultou em dois livros agora com o apoio da Faperge, que é Cinegracias Moçambicanas e Pensando o Cinema Moçambicano. Na próxima pesquisa eu vou me voltar para Angola, Cabo Verde, vou deixar o Moçambique um pouquinho de lado, embora a gente tenha uma ligação muito grande no cinema moçambicano, por causa do Rui Guerra, que mora aqui, que faz parte desse livro também. E a outra pesquisa foi a questão dos afetos e da poesia. Então também trabalho com a pesquisa da poesia, que o meu grupo no Diretório de Pesquisas é Poesia do Século XX. E assim, trabalho o afeto não como um sentimento, mas sim como um conceito do Espinosa, Deleuze, que trabalha também na linha do cinema, mostrando o afeto como aquilo que atinge profundamente as pessoas. E a poesia é por afeto. E esse outro livro que eu queria mostrar também, que é resultado da pesquisa, são artigos que é a magia das letras africanas. Como diz o Iacoto, essas letras vazam a alma da gente e não tem volta. O Jorge tem vários textos que a gente usa muito, aquela impoética poesia do Cravelinha, que ele tem um artigo muito bonito sobre o Cravelinha Prêmio Camões, porque as pessoas ainda têm um olhar que vêem a África como uma coisa menor. E na verdade a gente tem grandes escritores, tem vários Prêmios Camões, e o Cravelinha é um deles, o Iacoto, o Pepetela, o Armênio Vieira, o Germano Almeida. Então a gente já pode enumerar, porque as pessoas precisam também ver que a África também manda o seu recado. O projeto em andamento é cinema, afeto e literatura. As representações da história no cinema de Moçambique e da Guiné-Bissau. E o próximo vai ser o Desdobramento, em que eu vou estudar o cinema em diálogo com a literatura, pegando Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Prêmio. Eu tenho vários cursos sobre poesia que resultaram em várias teses. A Paula Tavares, de Angola, o Luiz Carlos Patraquim, de Moçambique, o Cravelinha, o professor Jorge Fernandes da Silveira, participou no ano passado de uma defesa de um aluno, o Guilherme, que hoje está no Pedro II, e que fez um trabalho muito bonito sobre a poesia do Cravelinha. O setor de literaturas africanas foi fundado junto com a criação do setor, na época da disciplina, em 1993, e a gente oferece, na graduação, quatro turmas por semestre, diurno e duas noturnas. Além disso, a especialização e uma disciplina de pós-graduação. Atualmente, eu comecei aqui em 93, fiquei sozinha há muito tempo. Em 2006, entrou a professora Tereza Salgado, depois nós tivemos ainda um período longo, com só duas professoras. Em 2015, o professor Nazir Khan fez o concurso, assumiu em 2016, e no final de 2016, houve o concurso da professora Vanessa Ribeiro, que entrou, foi contratada em 2017. Com a Lei 10.639, criada pelo governo Lula em 2003, houve uma procura, né? A sensação que eu tinha é que a gente ia implodir, porque muitos orientandos, houve períodos que a gente tinha 12 orientandos, né? E agora o setor já caminha mais tranquilamente, embora precise de mais professores para o noturno. E a gente também gosta de organizar eventos, né? Porque a maior parte desses escritores estão vivos, e muitos vêm. Então, isso gera um interesse nos alunos, e também para eles entenderem que a África tem negros, mas também houve colonização. Por exemplo, em Moçambique, há colonização indiana, árabe. Então, também há indianos, há negros, há mulatos, há brancos, porque, na verdade, o brasileiro não conhece bem a África, né? Então, esses eventos são importantes nessa medida, em que traz a África para perto da gente. Inclusive, os alunos, né? Que agora a moda é o YouTube, canal, eles fizeram um canal, que é a África Zoom, que justamente tem esse objetivo de trazer informações para a África, trazer a África mais para perto de nós, e divulgar o trabalho aqui. A gente faz um trabalho bom. A primeira, a grande mãe nossa, das africanas, era a professora Santilli, lá de São Paulo, que fez um trabalho incrível. A professora Laura Padilha, da UF, e o professor Benjamin Amidala, também lá de São Paulo. Hoje, eu já vejo que nós conseguimos criar a Afrolique, que é uma associação já registrada em cartório. E nós já temos, né, colegas no Maranhão, colegas em Mato Grosso, colegas em Natal, no Rio do Norte. Eu acho que houve, em Porto Alegre, né? E eu acho que houve um crescimento grande. Mas eu acho que as africanas, né, têm algumas referências. Aqui, por exemplo, no Rio, a UF, com a professora Laura, que se aposentou e agora está um pouco desligada, mas ela é um nome consagrado. O livro dela continua sendo lido, relido, exaltado, com o maior respeito, porque foi um livro premiado pela Biblioteca Nacional. E ela vai, como a professora Santilli, né, ficar aí na África. A gente tem muito essa coisa do culto aos antepassados. Então, os mais velhos são os que passam o saber. Essa gestação, eu acho que essa coisa coletiva, né, na África, eu acho que é muito importante. Porque o sistema capitalista e o sistema brasileiro é muito competitivo. E eu acho que isso atrapalha. Os órgãos de fomento também, muitas vezes, incentivam, né, que um tenha mais produção, produção. E eu acho que é importante ter produção, mas uma produção que dialogue, né, de todas as universidades. Porque eu acho que só dá para crescer assim. Por exemplo, quando a Paula Tavares esteve aqui em agosto, já avisei a Tânia Macedo, da USP. E aí, a Capulana levou a Paula para lá, fizeram o evento também lá e aqui. Eu acho que a gente tem que saber dividir para que a área continue crescendo, principalmente nos tempos difíceis que a gente atravessa. Eu acho importante a vinda deles. Por exemplo, a Paula Tavares, ela veio como professora historiadora. Quer dizer, como escritora também, poeta, mas ela é uma grande historiadora e grande professora. Então, ela deu um mini curso. Ela deu quatro aulas, né. O Patraquim que veio foi quem criou, junto com o Samura Machel e com o Licirinho, em Moçambique, o cinema moçambicano. Então, quando ele fez a abertura do evento, ele deu aquela aula sobre o cinema moçambicano. Agora, há alguns escritores que vêm e não são professores, não são acadêmicos. Então, falam um pouco da obra deles, mas nunca falam tudo. Mas eu acho que isso motiva muito os alunos. É uma forma deles conhecerem. Porque eu acho que o Brasil, embora a gente tenha tanta herança africana, a África ainda é uma coisa muito mítica, né. Então, as pessoas imaginam algumas coisas. A África só tem Tarzan, Tambor. E hoje em dia, a África tem celular, tem internet, né. Então, as pessoas precisam ver os escritores, porque senão ficou imaginando que são ainda daquelas tribos, né, que a gente até questiona esse termo, tribo, que são etnias, são comunidades. O Martinho da Vila, ele é o padrinho do nosso setor. Porque quando a gente começou aqui em 93, as pessoas falavam que era uma literatura de terreiro, dos alunos, né, era uma coisa assim meio discriminatória. E o Martinho veio para dar uma força grande no primeiro evento, em 94. E ele cantou, e ele sabe, ele é muito amigo de um grande escritor angolano, o Manuel Rui. Então, cantou a música do Manuel Rui, Os Meninos à Volta da Fogueira. E ele tem toda essa ligação com o Angola, né. Então, além disso, o Martinho da Vila, a meu ver, ele é uma pessoa muito engajada socialmente, né, ele lutou pelo fim do racismo, né, e ele era sargento, ele sai do exército e vai fazer muitas críticas, ele diz que a vida tem que melhorar, e eu acho que é isso, né, a gente também não pode desanimar. A gente vai cantar e a vida vai melhorar. E o Martinho é realmente assim, a sabedoria popular, né. Eu acho que ele traz uma grande sabedoria nas letras de música. Algumas, eu brinco com ele, aquele que você é apenas uma mulher, eu digo que ele é muito baixista. Essa música dele eu não reduplico nas minhas aulas. Eu digo, não, tem que mudar essa letra. Mas em outras, não. Acho que ele faz uma crítica social, e ele lutou muito com D. Evaristo Arnes, né, pelo fim do Apartheid. Ele é uma pessoa assim. E o trabalho social que ele faz lá em duas barras, né, em que ele tem um... A antiga casa dele, ele transformou em espécie de escola, né. E a esposa dele ajuda crianças carentes, faz todo um trabalho social. Então, acho que ele merece. Olha, na verdade, essa interação veio muito com a internet. A Deise, que é da Federal de Goiás, ela queria fazer um trabalho de campo em Moçambique. E aí ela começou a pesquisar na internet, viu o trabalho aqui da UFRJ, entrou em contato, e aí ela conseguiu bolsa. Ela fez esse trabalho, ficou meses lá em Moçambique. Há um rapaz que está na Unilab, o Luiz Carlos, aí também me procurou, também vai para Moçambique. O Sávio, lá do Rio Grande do Norte, trabalha com essa autora, a Sônia Sultuani. Então, também fizemos uma parceria. Há parceria com a Jane Tutkian, lá de Porto Alegre, com o Edivaldo, de Brasília, da Bahia, é a Fátima Ribeiro. Então, como é uma área pequena, tem a Simone Smith, também lá de Santa Catarina. A UF, então, que é vizinha, nós somos casas irmãs aqui, com a Laura, com o Silvio, a Renata, que foi minha aluna, dá aula lá. Então, nós somos uma área pequena. Então, a gente precisa... Em relação ao print, eu tenho algumas críticas, vou ser sincera. Porque, se é uma internacionalização, eu acho que todos os países deveriam estar nesse diálogo. E a América do Sul, a América Latina e a América Central estão fora. E a África, a Ásia. Então, é importante que a gente questione e queira também essa integração. Porque Portugal, como eles trabalham muito com a África, então, eu tive essa ligação. Mas o tempo todo, eu procurei trazer escritores da África. porque a gente quer... Todo mundo fala do decolonial. E como que a gente vai descolonizar se a gente só reduplica um eurocentrismo? Eu também não sou daquelas que acham que não posso ler a Europa. Não, eu acho que tem que haver o diálogo entre... Porque, por exemplo, eu trabalho com Walter Benjamin, eu trabalho com teóricos e com autores que são também europeus. Mas, assim, eu sempre entrei em contato com Moçambique, com Angola, viajava para trazer os livros na Cátedra, que é luso, afro-brasileira, a gente tem um acervo. Porque quando eu comecei, não tinha os livros aqui, eram poucos, né? Usava a apostila do professor Jorge Fernandes da Silveira, que ele fez quando ele trabalhava aqui, antes, né? Com as africanas, ainda dentro da literatura portuguesa. A Ana Mafalda, ela é uma escritora e é professora de fronteira, como ela se coloca, né? Porque ela foi para Moçambique com meses, aprendeu a andar lá, falar lá, e ficou até os 17 anos. Então, ela tem muitos poemas e a gente sente essa ligação profunda dela com o imaginário moçambicano, com a história moçambicana. E ela é professora de literaturas africanas na Universidade de Lisboa. Então, ela me convidou, porque ela trabalha com cinema também, então, ela é consultora do meu projeto e eu sou consultora dela, inclusive, em 2010, ela veio, deu um curso sobre poesia moçambicana e essa troca é muito importante. Na época, então, que a Cátedra tinha apoio maior, né? De dinheiro, nós trouxemos muita gente. Trouxemos a Inocência Mata, trouxemos o Lourenço do Rosário, trouxemos o Angolan, o Virgílio Coelho, e é importante essa mobilização, né? De escritores, de professores, para que a área seja mais ventilada, seja mais conhecida. Na Pós, a gente tem um trabalho de tradição, é todo mundo muito envolvido, não é? Então, se as pessoas quiserem vir trabalhar, não vão ter grandes acervos aqui, mas vão ter muita coisa que possam pesquisar e também que podem contribuir, né? Porque geralmente quem vem traz muita coisa também a essa troca. Eu acho que é importante essa mobilidade entre professores e alunos, principalmente alunos, né? porque eles gostariam muito de viajar e acaba que é uma coisa muito cara ir a Angola, né? Há uma aluna, nem foi minha orientada, foi da Eleonora. Ela fez um curso com um aluno especial porque ela queria ir a Angola e aí ela conseguiu a bolsa sanduíche. Só que eu disse pra ela, como é que você vai se manter lá em Angola uma Coca-Cola é um absurdo, quase 12 dólares? E ela falou, não, eu sou da Maré, eu vou ficar nos Muceques. Muceques são as comunidades angolanas. Ela foi e fez um trabalho incrível sobre o Islã tão bom que tinha uma alemã lá pesquisando e ela já está na alemã. Então, eu acho que são essas trocas que acontecem. A gente está com as portas abertas se as pessoas quiserem vir. É uma hora de todo mundo se unir, quando as coisas estão muito fracas, frágeis, é importante a união. A wirdes D победificações são umINGS Não é um nenhum